Bom galera, vamos continuando aqui então, do exato ponto que a gente parou em Red Dead Redemption 2. Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Então a gente acabou, no vídeo anterior a gente roubou uma carruagem ali e acabamos caindo numa cilada ali e acabou o chão sendo morto mesmo. Estão seguindo em frente aqui, Red Dead Redemption 2, vamos ir até o Dutch lá, vamos ver o que o Dutch tem para nos dizer. Ele quer falar com nós né. Se a gente consegue comer uma sopa aqui antes. Está aqui o Dutch. Reunião. Rixas de família velhas e novas. A velha Bright White levou? Ah velho, todo mundo atrás do filho dele. Jack, você precisa de algumas armas extra? Sim, por que não? Micah, Kieran, e um estranho se derrubou, você os matou. O resto de vocês, vamos caminhar. Ok, vamos pegar aquele garoto de volta. Todo o bando. Será que foram lá dos Bright White mesmo que pegaram? O que estávamos com o que estávamos lá, Dutch? Sim, apenas nos tiramos para o inferno por os Grays na cidade. Eu sei, eu ouviu sobre o chão também. Eu não quero nem pensar nisso agora mesmo. Nós temos que se concentrar no Jack. Eu me engano, eu vou matar todos lá. Sim, John. Tente de ficar tranquilo. Eu estou bem. Como eles conseguirem com ele? Eu não sei, mas nós estamos conseguiremos ele de volta e eles pagarem. Eu prometo você isso. O que é o chão? Quem dá um mal de chão sobre o chão? Eles têm Jack. Eu gosto de te dar, mas eu não acho que há algum chão. Mas se há, é escondido em algum lugar que ninguém sabe. O que? Eu me engano todos os pedidos. Por Deus, José, após tudo isso, uma outra perfeita. Bem na mansão dos Bright White ali. Eu vou te dar, mas eu vou te dar. Esta montanha, venha para mim. Nós vamos entrar em pé de aqui. Primeiro, Sean. Agora, Jack. Nós deveríamos ter ficado fora de tudo isso. Pega as armas aqui, né? Certo. Nós vamos... ؟ Fique em baixo agora. Como eles não sabem de onde estamos chegando. Arthur! Arthur! Nós não podemos fazer isso sem você! Vamos! Vamos fazer isso, John. Tudo armado? O que você quer dizer? Vamos lá, John. Nós viremos para o garoto. Deve ter sabido que nós tínhamos. Não deveria ter falado com o nosso negócio agora, não deveria? Qualquer desculpa que você tem com nós, afirmado ou outra coisa, isso é um jovem garoto. Isso não é a forma que você faz coisas. Passa-o. Fique do diabo da nossa terra. E quantos capangos aqui? Se você não vai ser civilizado sobre isso, eu sou o que você faz isso. Passa-o. Não, não. Venha lá. Beleza, os atos já foram Já foi também Vamos entrar da casa Cadê o Jack Procura o Jack pela mansão Ele está no segundo andar Onde você está? 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 Você deve ir ajudar o John a olhar para baixo Eu e eu temos coisas cobradas aqui Arthur Jack? Oh, ****! Olha o tiro Dutch não andar de cima Outro morto aqui Outro morto aqui Tira! Tira! Tira mais Já tem mais? Pelado Apply Esconde. Esconde Esconde Acerte Parece que eles estão fugindo! Agora, vamos entrar naquele quarto. Eu te disse que não tem que entrar aqui, eles foram bloqueados. O que você está fazendo? Vai chegar e ajuda! Você encontrou outro caminho, Ian? O que você está fazendo? Por que você está fazendo? Um, dois, três... Não! 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 Você quer que eu me matasse também, mulher velha? Você pôr! Onde está o garoto? O quê? Nós vivemos nesta casa há 120 anos. Nunca tínhamos problemas, além de um gangue. Onde está o garoto? Quem o levou? Você matou meus filhos! Oh, e eu, provavelmente, matarei o resto deles, sem que você comece a falar. Oh, eu sei o seu tempo. Mãe comum! Onde está o garoto? Você filha! Ok, nós vamos sair daqui. O que é que eles? Oh! 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 Agora, vamos levar esse cara fora! Algumas mais de seus filhos para lidar com? Não! Eu acredito que eles são todos mortos! É certo. Coloca essa peça ao fundo! Vamos lá! Vamos lá! Nós procuramos em todos os lugares, Decks! Você conseguiu isso, Arthur? Acho que é o fim do jogo do mal de pernas. Vamos lá! Eu botei um fogo na casa. Eu nunca gostei de você. Por que você pegou o garoto, senhora Braithwaite? Os garotos estão no limite. Você pegou os meus cavalos. Não tem regras na guerra, senhor... Mathews. Sim, sim, é só isso. Onde estão os garotos? Os meus filhos lhe deram ao Angelo Bronte. Então, eu acho que é o São Denis. Ou lá, ou no meu voo para a Itália. Vamos lá! Arthur, vamos lá! O que estamos fazendo com ela? Deixe ela. Eu te disse que ela estava louca. Botar um fogo na mansão dos Braithwaite. Botar um fogo na mansão dos Braithwaite. A Batalha de Shad Belly. Eu não espero que você tenha entendido isso, mas eu nunca fui mais orgulho de você do que eu estou agora, irmão. Mas você está fazendo o que você está fazendo. Eu não tenho que sair desse garoto de seguro. Eu... Ela... Ela vai nos matar. Eu sei. Mas... Ela vai nos matar. Ela vai nos matar. Ela vai nos matar. Ela vai nos matar. Para nada. Não. 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 Para nada. Para viver. Agora, nós vamos voltar a esse garoto. E vamos. Confira-me. Ei, Dutch. Nós temos um problema. Não é um problema. Os visitantes? Uma solução. Bom dia, bom pessoas. Sr. Vanderlinde. Sr. Matthews, eu acho. E quem você é? Rip Van Winkle. Bom dia, senhor. Agent Milton. Agência Pinkerton Detectiva. Agent Ross. Ah, Sr. Morgan. Bem-vindo de novo. E para o que nós ganhamos o prazer, Agent Moron? Não sei se você está entendido, mas isto... Isto é uma terra civilizada agora. Nós não matamos todos aqueles savagos, apenas para permitir que você actue como dignidade humana. E a decência básica foi afetada ou ainda não inventada. Isto é feito. Este lugar... não é uma coisa assim como civilizada. É homem. Então, em amado com a alegria, ele se esqueceu e encontrou apenas apetites. E como consequência, isso te permite tomar o que você quiser, matar quem você quiser, e guardar o resto de nós? Quem fez você o messiah de essas espíritas perdidas, que você levou tão horrível? Eu não sou nada, só um procurador, Sr. Milton. Você não tem nada de nada mais do que um matador, Sr. Vanderlinde. Mas eu vim para fazer um negócio. É hora. Você vem comigo, e eu dou o resto de vocês três dias para se despear, desaparecer, e viver como seres humanos em algum lugar de outro. Você vim para mim? risco de vida e limbo nesse dano de jovens e matadores para que eles possam viver e amarrar? Não é isso legal. Eu não quero matar todas essas pessoas, Dutch. Só você. Nesse caso, seria minha honra se juntar com você. Desculpe, irmãos. Eu tenho uma reunião para manter. Eu acho que seu novo amigo deveria sair agora, Dutch. Você está fazendo um grande erro, todos vocês. Oh, sim. Dreadful. Nós temos algo. Algo para viver e morrer. Como horrível para nós. Sr. Milton, parça de nos seguiremos. Nós estaremos em breve. Eu tenho medo de não. E quando eu volto, eu estará com 50 homens. Todos vocês vão morrer. Seguir de este lugar, tontos! Seguir! Vamos. Vamo sair do acampamento agora. Isso é louco. Nós ficaremos empolgados, mas precisamos de um novo lugar, Arthur. Vamo, Fumaça! Seguir comigo! Vamo! 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 Mais uma vez. Nós nos tiramos bem para nós. Eu quero dizer, quantas pessoas nós matamos nos últimos meses? Muito demais. É o Dutch jogando seus jogos. Roséia também. Ficou envolvido com essas duas famílias? O mestre con-mã, trabalhando com a mágica. Eles pensavam que havia muito dinheiro. Sim, eles pensavam que havia dinheiro. Não há sempre. Olha, Marston, eu não sei o que te dizer. As coisas não sempre funcionam. Isso não é nada novo. O Jack está morto. Nós perdemos o Sean, o Mac, o Davey, o Ginny. E por quê? Nós não podemos mudar o que está feito. Nós podemos apenas continuar. Mas um dia, nós precisamos começar a aprender sobre o que é isso. Já deixa o like. Se inscreva, galera. Ative o sininho e põe sair vídeo novo todo dia. Às oito da noite. O Dutch vai fixar. O Dutch vai chegar com um grande plano. Agora, cada plano nos leva a pior problemas. Nós chegamos mais longe do que é que nós deveríamos ir. Você não pode colocar tudo isso, Dutch. Você está trabalhando. E certamente. Só que não se aproxima de você com tudo isso. Você nunca vai sair. É um maluco. Esse pobre filho. Nós escolhemos essa vida. Ele não foi. Eu não sei. Eu acho que essa vida nos escolhe. Você, eu, o Dutch, o José... É muito tempo agora. Claro que tem. O que mudou. Eu às vezes me pergunto se as coisas fossem como nós nos lembrávamos. Se nós nos lembrávamos quem nós nos lembrávamos. Como eu te disse, não ir para o rádio com isso, Marston. Isso não vai ajudar nada. Ok? É um casarão abandonado? Ele está abandonado mesmo? Procure os lemos remanescentes nos quartos. Ninguém é em vivo. Tem mais alguém? Olha esse velho aqui. Pepita de ouro O que é esse velho? Ah, você matou? Outro morreu já Encontro o John na entrada E aqui E aí O que você está fazendo Arthur? O que você está fazendo Arthur? Tchau, tchau. Aqui, dê-me uma mão movendo esses corpos. Eu não quero que os outros estejam passando nisso. Você pega aquele lá? Segue-me. Siga o John. Tudo bem, aqui. Vamos derrubar os corpos no pântano perto do pier. Ok, eu posso lidar com os restos dos corpos. Você vai se encontrar no caravão, guiando os meninos. Pega outro corpo na casa. A gente vai aqui, né? Jogue o corpo no pântano. Perto do pier. 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 Onde você está? Voltando, de arrumar um novo lugar. Vamos, Arthur. Quer conversar, Dutch? O Sand-Denis que eu estou ouvindo. Segundo a mapa, o caminho deste caminho deveria nos levar lá. Ok. Acho que este dia ainda não está terminado. Não é muito. Bom trabalho lá atrás, Arthur. Tudo foi bem? Um pouco deslizados. Nada maior. E John? Sobre o que você esperaria. Ele está levando muito. Nós vamos voltar a voltar a esse garoto. O que é que precisa. Eu preciso de você começar a perguntar em cidade para Bronte. Obviamente, claro. Em lugares públicos. Talvez começar com os salões. Ninguém que possa nos colocar em contato com ele. Claro. E o que com os Pinkertons? Eu tenho certeza de que ninguém nos seguiu. Nós mudamos rápido. Nós deveríamos estar seguros por alguns dias aqui. E então? Eu acho que precisamos nos mudar um pouco mais. Colocar um oceano entre nós e tudo isso. A deslizamento entre essas duas famílias. Lá de Sean. Eu vejo coisas diferente agora. Há um tempo muito tempo. Eu realmente acredito que o paradigma está em algum lugar no o Oeste para nós. Mas eu não sei mais. Então, nós estamos deixando o país agora? Talvez. 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 S.D.N.I.S. Será que terminou o terceiro capítulo aqui? Capítulo 4, S.D.N.I.S. Acabamos de entrar no capítulo 4 aqui. Bom galera, deixando esse vídeo por aqui. A batalha de Shad Belly, missão concluída. Acertando as contas, troféu conquistado. Então se estão gostando galera, deixa o like, se inscreva em. E ativa esse link, pois sai vídeo novo todo dia aqui, às 8 da noite. Então até o próximo vídeo galera, até mais.